Vence o Fluminense, pois é, o Fusão venceu o Olimpia por 2x0 no Maracanã e conquista uma grande vantagem para o jogo de volta que acontecerá em Assunção na próxima quinta-feira, ou seja, jogo esse que será no defensor do Thiago, enfim, vamos falar do Maracanã, jogo do Maracanã, a torcida do Fluminense fez uma linda festa com o Mosaic e tudo, pedindo a glória eterna ao clube que ainda não tem, enfim, o Fluminense que amassou o Olimpia de todas as formas, tentou pressionar e pressionou de fato, mas o gol só saiu, o primeiro gol só saiu aos 43 minutos da primeira etapa no chute do André, a bola desvia na zaga, mata o goleiro do Olimpia, um belo gol, né, gol ali da entrada da área, enfim, e na segunda etapa, o Fluminense continuou indo para cima e logo no começo da segunda etapa o Cano fez um belo gol, né, a bola espirrou ali dentro da área, ele escorou o zagueiro, bateu de primeira, um belo gol do Cano, fez o segundo do Fluminense e ficou nisso, 2 para o Fusão, 0 para o Olimpia, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença no jogo da volta, que ainda assim chegará nas semifinais da Copa Libertadores da América.